O que é o médico? E aí galera do Globo Esporte, um bate-papo aqui com o técnico do Vitória, Wagner Mancini, eu já pergunto pra ele, Mancini, foi o ano mais desafiador da tua carreira, eu lembro bem que você iniciou o trabalho na Chapecoense, num período crítico, né, a equipe vinha de uma tragédia, e depois você chega no Vitória também numa situação muito difícil. É, não tenho dúvida que foi um ano muito desafiador, de muito trabalho na Chape, a reconstrução de um time, a formação não só de todo um departamento de futebol, com ideias novas, com uma série de coisas que até então a Chape ainda não tinha, e aí a sequência até a metade do ano, quando a gente assumiu Vitória, e aí também foi uma fase de reconstrução, porque o time estava no final do primeiro turno apenas com 12 pontos, e nós tivemos que, com o mesmo time, sem nenhuma contratação, fazer com que esse time desse resultado, e fez por volta de 47%, o que deu a chance da gente escapar do rebaixamento, de permanecer na série A, e de vislumbrar, de visualizar o ano 2018 como um ano diferente pra todos. Você agora vai ter a oportunidade de iniciar um trabalho, só que o Vitória tá vivendo aí um momento político, né, de eleições, como é que você trabalha assim? Então, se por um lado é muito interessante você iniciar o ano num time, podendo formar a sua equipe, de um outro lado a gente tem a questão política do clube, que hoje ela tá muito acirrada, as eleições foram marcadas exatamente pro período onde existem as formações de elenco, as contratações, as renovações de jogadores, então, o acerto que nós temos aqui no Vitória é de até o dia que a nova diretoria for empossada, nós temos que trabalhar e montar o time, independente de quem vai ficar. Eu tenho contrato até o final do ano 2018, mas é direito de quem assumir falar se quer contar com o Mancino ou não, mas a minha obrigação profissional é montar, é seguir a montagem do time até as eleições. Agora, tratando desse último jogo, muitas emoções, né, um jogo decidido ali no final e muita gente se perguntando, afinal de contas, Vitória caiu, não caiu. Você já tinha vivido uma situação assim? Eu já tinha vivido uma cena semelhante aqui mesmo no Vitória em 2008, no Campeonato Baiano, que foi decidido por um gol. Nós chegamos ao título vencendo o Itabuna aqui por 5x1 e o Bahia jogava no mesmo horário quanto Vitória da Conquista e, se não me engano, foi 6x1 e nós tínhamos um gol de saldo e fomos campeões. Agora, se repetiu e muita gente falou assim para mim, ah, Mancino, que sorte que a Chape salvou o Vitória. Lógico, o gol do Túlio de Mello foi muito importante porque a Chape tinha objetivos no campeonato, né, mas o Vitória construiu a sua campanha. O Vitória fez 43 pontos. É claro que o gol do Túlio de Mello na Chapecoense gerou toda uma alegria no estádio porque em segundos houve o pênalti do Flamengo e saiu o gol da Chapecoense. Então, todo mundo dando graças a Deus ao Túlio de Mello. Mas a campanha foi feita. Se nós tivéssemos um ponto a menos, o gol do Túlio não representaria muito, né? Mas a campanha foi feita. Se não me engano, foi feita. Se não me engano, foi feita.